Fala Trader, aqui é Diógenes e esse é o nosso vídeo para o dia 20 de janeiro de 2019. Durante esse ano de 2019, eu vou te trazer um vídeo por dia a respeito do mercado Forex. Em algum vídeo eu vou estar mostrando minha cara, em outros eu vou estar fazendo uma análise, te trazendo conhecimento, alguma operação, então se liga aí. Nesse vídeo, eu vou te trazer os top 10 pares para a semana que vai começar de 21 a 25 de janeiro. Ok? Então, quero te pedir uma coisa, se esse vídeo faz sentido para você, se toda essa série de vídeos que eu estou fazendo todos os dias estiver te ajudando de alguma forma em enxergar o mercado, já deixa o seu like, é muito importante para entender que isso está te ajudando. Se inscreve nesse canal e ativa o sininho para que você possa receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. E é claro, fique à vontade para deixar o seu comentário, aquilo que você pensar a respeito disso. Nesse vídeo, eu vou te falar dos 10 pares que eu considero de maior importância, de possibilidade de operação através da perspectiva do gráfico diário para essa semana. Não tem caráter de sinal. Eu não estou posicionado em nenhum desses pares por enquanto, pode ser que sim. Eu vou te explicar isso nesse vídeo. E o objetivo aqui é ser um vídeo educacional. Então, se você quiser negociar de alguma forma, tenha certeza, assegure-se de que você esteja fazendo isso de acordo com o seu trading plan. Beleza? Então, já deixa aí o joinha, que é muito importante. E eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp onde eu compartilho ideias, pensamentos a respeito do mercado Forex. Basta você mandar uma mensagem nesse número com o seu nome e só, dizendo que você quer participar da lista de transmissão. Não precisa pagar nada, só que por gentileza, quando você for mandar mensagem, diga o seu nome para que eu possa te adicionar. E, é claro, eu vou saber com quem eu estou falando. Então, isso é importante. Manda para mim. Sugestão, pause esse vídeo agora, pega esse telefone aqui, adiciona nos seus contatos, que é meu telefone pessoal. E você manda uma mensagem para mim, dizendo, ó, meu nome é fulano de tal, eu quero participar da lista de transmissão para receber conteúdo a respeito do Forex. E eu te adiciono gratuitamente. Beleza? Então, vamos lá para o tema do nosso vídeo, sem mais delongas, sem mais enrolar, né? Vamos direto para a gente falar dos 10 pares para essa semana, através do gráfico diário. Deixa eu só limpar esse... Não é esse template, esse aqui mesmo. Vai. Bom, primeiro, o que está na minha lista, no meu radar, CADCHF. Não vou escrever o nome do par aqui, você consegue visualizar, não sei como está a qualidade, mas geralmente é boa. CADCHF, aqui em cima. Gráfico diário. O que é que eu vejo no CADCHF e que eu acredito que pode gerar de oportunidade para a gente ao longo dessa semana? A coisa mais importante que eu consigo visualizar é essa força vendedora. Essa força vendedora. Ok? Nós podemos claramente ver que essa aqui é uma força vendedora importante no gráfico diário. Teve uma queda, pegando desde aqui esse ponto até aqui embaixo, de 508 pips. uma queda bastante relevante. E eu consigo identificar que essa retração que ele fez, esse movimento de alta que ele fez, é uma retração menor, mais fraca do que o movimento a favor da tendência. E isso me deixa claro de que existe uma boa possibilidade de que, ao longo dessa semana, talvez o mercado mostre para a gente uma continuação do movimento de queda que estava estabelecido anteriormente. Então, força de venda, retração mais fraca. A essência por trás daquilo que nós pensamos, aquilo que nós determinamos como tendência, que é quando nós temos sucessão de topos e fundos cada vez mais baixos ou mais altos. É o que aconteceu aqui. Nós tivemos aqui força de venda, uma retração que foi bem forte, mas ainda foi menor. O mercado caiu. Aqui fez um padrãozinho harmônico e aqui ele caiu de novo. Inclusive, rompeu alguns níveis anteriores e agora está na metade do caminho. Considero, então, que o CADCHF, ao longo dessa semana, pode gerar oportunidades de venda. Vou vender imediatamente? Não. Mas, agora eu quero te deixar uma dica, olha só, dica importante, relevante, para te ajudar a fazer leitura de candle, leitura de price action. Procure identificar o lado para onde estão se acumulando as sombras. Vou falar de novo. Procure identificar o lado para onde estão se acumulando as sombras dos candles. Por exemplo, especificamente aqui no CADCHF, eu consigo identificar que esses últimos três candles, vamos olhar para os últimos três candles aqui, eu consigo ver que ele está deixando sombra para cima. São candles de alta? Sim, porque o preço está fechando acima da máxima, acima da abertura. Então, ele abre aqui e fecha em cima, abre aqui e fecha em cima, abre aqui e fecha em cima. E isso, o mercado está subindo, mas ele está subindo com uma certa dificuldade. Tanto é, que agora eu vou te dar um outro conceito aqui legal, que eu gosto muito. Vou pegar minha ferramentinha de desenho. Tanto é, que quando o mercado ultrapassou, olha, vou desenhar assim, olha, bem bonitinho para você ver. Quando o mercado ultrapassou a máxima do candle anterior, em nenhum desses casos, ele conseguiu efetivamente fechar acima do candle anterior. Por aqui, acho que já ficou clara a ideia. Eu sou meio metódico nos meus desenhos, mas isso é bom. Então, vamos olhar para esse pedaço do gráfico, aumentar agora. Nós podemos ver aqui, vou te colocar o número em candles, né? Aqui vai ser o número 1, tá? Aqui o número 2 e aqui o número 3. Só para eu saber, só para eu te falar por candle. Então, é o seguinte, veja bem, o candle número 1, ele fechou um candle de alta, deixou uma sombra. A máxima do candle número 1, ela não conseguiu ser superada. O mercado passou para cima e voltou e fechou abaixo da máxima. O candle 2 fechou abaixo da máxima do candle 1. Isso mostra para mim o quê? Fraqueza na força compradora. Tem força compradora? Tem, mas já está fraco. Candle 3, a mesma coisa, o mesmo fenômeno. No candle 3, o mercado subiu, foi lá em cima e voltou. E ele fechou abaixo da máxima do candle 2. Isso significa o quê? Que toda essa zona aqui, ó, entre a máxima do candle 1 e o candle 3, é uma zona onde o preço está subindo, mas aqui os vendedores já estão se posicionando para uma possível inversão. E isso me deixa muito interessado em pensar em direcionamento no CAD-CHF. Além disso, nós temos essa zona que eu vou marcar para você como sendo uma zona de resistência. Lembrando que suporte e resistência não é número exato. Não temos como pensar em suporte e resistência como sendo números exatos. Ah, a resistência é em 75, 19, 37, 2. Sei lá, isso não existe. Tá? Suporte e resistência são zonas. Medindo com Fibonacci. Olha que coisa mais linda. Isso aqui é belíssimo. 61,8. Zona de resistência virou suporte. Virou suporte. E agora o mercado está mostrando um acúmulo de sombras para o lado de cima nessa mesma zona. É por isso que o CAD-CHF está no meu radar essa semana, que eu quero pensar em possibilidade de venda no CAD-CHF. Vou vender imediatamente? Não. Mas está no meu radar. Eu quero procurar por venda essa semana. Ok? Então, é isso aí. Próximo. GBPUSD. Gostei muito do que o GBPUSD fez. Nós tivemos aqui a questão da votação do Brexit, para ver se o parlamento inglês aceitaria as condições que a Theresa May propôs para a saída da União Europeia. Acabou que a votação deu negativa. E esse dia foi um dia de bastante volatilidade. O mercado movimentou bastante. Subiu. Deu a impressão de que ia decolar. Não conseguiu. E, para todos os efeitos, conseguimos medir isso aqui com o Fibonacci. O mercado bateu até no 76,4. E o GBPUSD, eu consigo ver uma substituição da força de venda, de compra pela força de venda. Nesse candle aqui. Esse candle de alta foi o candle mais importante de alta dessa semana. Candle de maior decisão. Então, ele abriu aqui e fechou lá em cima. Beleza. Todo mundo otimista. O GBPUSD vai subir. Quando foi na sexta-feira, o mercado se arrependeu e devolveu praticamente tudo. Isso mostra uma inversão na direção. Não é. Só um detalhe. A situação no GBPUSD é interessante. Não é tão clara quanto no CADCHF. No CADCHF está mais claro para mim. Mas, mesmo assim, essa mudada na direção aqui, dentro de uma estrutura maior de queda, me faz pensar que o GBPUSD pode ser que nos dê oportunidade de venda ao longo dessa semana. Se eu tivesse que fazer uma hierarquia de oportunidades, o CADCHF receberia uma melhor nota do que o GBPUSD. Por causa que aqui o cenário está mais claro para mim do que no GBPUSD. A tendência é muito clara de queda no GBPUSD. E o fato de o mercado ter devolvido uma boa parte do movimento da semana já me deixa um pouco esperto. Ao longo dessa semana, eu vou procurar por possíveis oportunidades de venda. De novo, vou vender imediatamente? Não. Estou falando para você vender? Não. Espero que você pegue a linha de raciocínio e a partir daqui você faça a análise de acordo com o seu plano de trading. Por sinal, é extremamente importante que você tenha um plano de trading. Você tem que ter isso. Você tem que ter um plano de trading. Senão, não vai dar certo. Próximo. Euro JPY. Muito legal. Vou marcar aqui. Ótimo. Veja. Nós temos zona de suporte. Claríssima. O mercado fez o rompimento. Aquele flash crash que teve acho que no dia 3 ou 4 de janeiro. Por aí. O mercado tocou nesse ponto de resistência e sentiu um pouco. Só que qual é o sentimento que está dominando o mercado por trás disso? O sentimento é de? Incerteza. Por que incerteza, Diógenes? Por causa que os candles estão pequenos e eles têm sombras grandes para os lados. O que eu pensaria? Bom, se eu afasto um pouco aqui o gráfico, eu vou ver que eu tenho uma tendência de queda claríssima. E que esse ponto foi uma zona de suporte, foi uma zona de suporte, fez rompimento e esse mesmo ponto tem uma boa chance de ser uma zona de resistência. Então, eu quero pensar em possível venda no Euro JPY ao longo dessa semana. Vou vender imediatamente? Não. Mas, sim, me interessa pensar em algo nesse sentido. Especialmente se no gráfico diário. E agora eu vou fazer o desenho que eu mais gosto de desenhar. Especialmente, imagine que na segunda-feira o candle fecha assim. Você vai ver que bonitinho que eu consigo desenhar um candle aqui. Imagine que ele faz um candle assim. Até diminui um pouco para não ficar tão... Aí. Se ele fizer um candle assim, me interessa vender. Vai ser um falso rompimento da zona de resistência para uma possível venda. Ótimo. Certo? Possibilidade de venda. Por que me interessa pensar em venda no Euro JPY? Porque se nós medirmos esse movimento, aqui vai dar entre os 50% mais ou menos. E essa zona é uma zona muito clara de possível resistência. A queda foi muito forte e a retração está mais fraca. Possibilidade de continuação da tendência. Está no meu radar. Próximo. E esse eu gostei bastante. Euro ao D. Podemos identificar de forma bastante clara uma predominância de força compradora desde esse ponto. Ó, força compradora, 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 tudo até aqui em cima. Tá? Fez uma retração que começou muito forte. Inclusive, estava vendido aqui no Euro ao D. Fechei aqui embaixo. Mais ou menos por aqui. Eu acho que eu fechei. Perdi um pouco desses movimentos. Mas, ainda assim, foi legal. Fez uma retração forte. No começo da retração, quando o mercado começou a fazer essa retração aqui, eu pensei, agora esse negócio vai derreter. Só que, no meio do movimento, ele começou a perder força. Eu quero que você observe comigo que a direção, a força do movimento nessa situação é uma e a força aqui é outra. Nós temos dois momentos. Eu vou salientar isso para você, para ficar claro, porque eu gosto de desenhar, né? Você sabe que eu gosto de desenhar. Então, ó. Momento 1 em amarelo. Momento 2, vou marcar em azul. Ok? Pergunta. Você consegue visualizar que o momento 1, que eu marquei em amarelo, momento 1, ele está sendo dominado por uma força muito forte. E, no momento 2, ele está sendo dominado por uma força já bem menor do que no momento 1. Isso fica evidente para você. Tem que ficar. Você precisa entender isso e ver isso de forma clara. O que isso me deixa evidente para mim? Que a direção predominante é de alta. Ainda é de alta. E que se eu medir com Fibonacci esse movimento, daqui até aqui, e eu traçar o meu principal ponto de referência. Olha que coisa mais linda. Minha principal zona de resistência. Eu vou identificar aqui. Tudo isso aqui foi zona de resistência. Aqui foi a zona que ele rompeu e virou suporte. Aqui foi resistência. E aqui, suporte de novo. E isso está acontecendo no 61.8 da Fibonacci. Então, temos uma confluência de fatores bem legal. Que é uma zona de que foi resistência, foi suporte, virou resistência, agora virou suporte de novo. Junto com 61.8 da Fibonacci. Dentro de um cenário predominante de força compradora e força vendedora mais fraca. E agora, por último, já para finalizar. O que nós temos? Nós temos um aumento das sombras. Eu não vou desenhar de novo, porque o primeiro exemplo lá do CADCHF, o primeiro desenho do CADCHF, é o mesmo princípio que se aplica aqui. Podemos ver que o mercado está deixando sombras para o lado de baixo. Não conseguiu romper nessa zona de suporte. E isso, para mim, fica bastante evidente de que tem uma boa possibilidade de movimento de alta. Me interessa isso? Muito. Eu, o Aldeis, está no meu radar também. Vamos em frente, que eu não quero... É... Esse vídeo fica muito longo. GBP-CAD. Me interessa bastante pensar nesse par. Por quê? Por causa do cenário principal de queda. Podemos ver claramente força vendedora, retração fraca. Força vendedora e mercado lateralizado, inclusive com falso rompimento da zona de resistência. Deixa eu marcar aqui. Essa aqui é uma zona de resistência. E o mercado fez um falso rompimento. Resistência, resistência. O mercado fez um falso rompimento. Voltou com força. Essa semana, deu uma decolada. Pareceu que a Libra ia valorizar muito. Bateu na mesma zona de resistência. E na sexta-feira, devolveu tudo, fechando no formato de um padrão engolfo. Ótimo. Pensar em possibilidade de venda. Dentro de uma escala de clareza, o GBP-CAD não seria o top 5, vamos falar assim, né? Dentro dos top 10, ele não estaria no top 5. Por quê? Por causa do cenário de lateralização, que está muito claro e muito evidente para o GBP-CAD. Caso contrário, sim. Então, o mercado está muito lateralizado. Pensar em possível venda, pode ser que o mercado caia até um pedaço aqui e tal, e depois continue lateralizado. O que não seria muito legal. Beleza? Próximo. GBP-NZD. Aqui o cenário já é bem diferente. Veja bem. Podemos ver de forma muito clara como existiu essa força compradora, esse movimento de compra, força compradora dominando o mercado. E podemos ver como depois essa força compradora, que eu vou chamar de número 1, para você identificar comigo claramente, foi totalmente substituída por essa força vendedora, que eu vou chamar de número 2. Para você saber quando eu me referir às coisas. Quando nós vemos que uma força substitui a outra, ou uma direção substitui a outra de forma tão agressiva como foi o caso do GBP-NZD no gráfico diário, isso deixa claro para mim uma inversão de tendência, inversão da direção. E isso é muito legal. Se nós medirmos esse movimento de queda inteiro, nós vamos ver que aqui teve 2.340 pips. É pip pra caramba, né? Medindo com o Fibonacci desde a máxima até a mínima, o mercado entrou dentro da zona que eu considero a zona importante. A zona importante da Fibonacci é entre o 38.2 e o 61.8 da Fibo. Sendo que o coração, pra mim, é o 50%. A zona do 50%. Mas tem algum ponto de referência anterior que pode servir como parâmetro pra gente? Tem. Esse ponto aqui. Lembrando que eu já falei nesse vídeo, suporte e resistência são zonas de preço e não são números exatos. Então, deixa eu colocar aqui em vermelho. Dentro disso, o que eu consigo ver? Tem alguns elementos, uma linha de raciocínio, onde eu vejo essa força vendedora substituindo essa força compradora. Eu vejo rompimento de um ponto de suporte evidente, muito claro. E esse mesmo ponto de suporte, essa zona de suporte, funcionando agora como resistência na sexta-feira, onde houve, não chegou a ser um engolfo, é claro, mas é uma nuvem negra, onde houve uma substituição, uma entrada de força vendedora importante. Ao longo dessa semana, pensar impossível, oportunidade de venda, talvez o mercado vire até aqui embaixo. Se for vender o GPNZD, eu considero que uma boa zona pra saída seja o 23.6 da Fibonacci, um primeiro ponto. Então, a gente está falando aqui de um espaço bem amplo, e aqui tem uns 390 pips, mais ou menos. Ok? Então, quando a gente olha aqui, afastando um pouco mais o gráfico, podemos ver como o mercado fez, inclusive, rompimento de linha de tendência de alta, rompeu o ponto de suporte, então foi um movimento muito forte, agora retraiu. Talvez isso aqui é o que nos espera ao longo dos próximos dias. Ah, o DJPY, esse está muito bonito, tá? Mas, vamos dizer, esse aqui estaria entre os top 3, dos 10 aqui que eu estou falando, estaria entre os top 3. Olha essa zona, marcar em amarelo, gold, na verdade, né? Olha que legal. Vamos medir com o Fibonacci, direto ao assunto, Fibonacci 61.8. O que eu visualizo? Olha que bonito. Força de venda predominante. O mercado lateralizou, tentou fazer o rompimento, não conseguiu, e agora, alguns dias atrás, fez o rompimento com bastante força, rompeu esse ponto de suporte. Houve retração? Sim, houve retração, e o mercado subiu. Só que essa retração, se comparada, se comparada com a força, vou pintar de cores aqui diferentes, veja bem, força de venda, e agora, força de compra. Quando eu comparo, quando eu comparo esses dois pontos, vou marcar aqui em azul, e eu vejo que o mercado chegou até um ponto de suporte relevante, eu vejo o que? A primeira coisa que eu vejo é que a força de venda foi muito mais importante, muito mais relevante do que a força de compra. E o mercado acabou de bater na principal zona, no principal ponto de resistência, e que acabou de deixar para mim. Temos dois fenômenos juntos, e eu vou te explicar isso de forma bem clara, para você entender. O primeiro fenômeno é que nós temos o acúmulo de sombras, o aumento de sombras, por lá de cima. E o segundo fenômeno é que nós temos esse candle de sexta-feira no formato de um pin bar. A UDJPY estaria entre os top 5, entre os top 3, vamos dizer assim, para mim pensar em possível venda. Ao longo dessa semana, eu vou pensar em possível venda no UDJPY, sempre e quando a oportunidade se apresente, de acordo com o meu trading plan, porque eu acredito que ele tem potencial de vir talvez até o 23.6, que é uma boa zona de resistência. A UDJPY, muito parecido com a UDJPY, agora você já pegou o jeito da análise, então vou ser mais rápido ainda. Podemos ver força predominante de venda, marcada em vermelho, força predominante de compra, marcada em verde. A força verde mais fraca do que a força vermelha. O mercado fez o rompimento de um ponto de suporte importante, passou bastante para o lado de baixo. Dentro de um cenário principal, vemos uma tendência de queda claríssima. E agora eu vou marcar para você os pontos de interesse. Essa aqui é a zona de resistência, olha que lindo. Zona de resistência no gráfico diário, traçando Fibonacci. O mercado passou um pouco de 61.8, chegou no próximo ponto de resistência. E deixou um candle, temos novamente dois fenômenos. Primeiro, essa sombra, não houve força compradora suficiente para romper esse ponto de referência. E na sexta-feira fechou nesse formato de um pinbarzinho. Ótimo. Estaria também entre os top 3 para pensar em possível venda, possível retração desse movimento de queda ao longo dessa semana. N, Z, D, J, P, Y. De forma muito similar, podemos ver a mesma coisa. Vou marcar agora, ainda mais rápido. Uma coisa, só uma dica aqui no meio dessa análise, é o seguinte. Quando você vai acumulando tempo de análise, você vai ganhando cada vez mais velocidade na hora de fazer a sua análise. Isso é muito legal, porque isso te dá, permite que você olhe várias situações de forma acompanhada, tudo junto. E tendo clareza a respeito daquilo que está acontecendo. Força verde, menor que a força vermelha. Nesse ponto, o mercado acabou rompendo uma zona de resistência. Traçando Fibonacci, desde a máxima do movimento até aqui embaixo. Marcando ponto de confluência de fatores, esse ponto foi resistência. E aqui já virando resistência de novo. Consigo identificar, o mercado chegou nos 50%, ou bem próximo dos 50%. E eu consigo identificar que nessa zona, aqui foi zona de resistência. Aqui o mercado deu uma engasgada. E aqui foi resistência, inclusive aumentando as sombras para o lado de cima. Na sexta-feira também deixou sombra para o lado de cima. NZDJPY me deixa bastante claro, possibilidade de um movimento de queda ao longo da próxima semana, dentro de um cenário de queda. Ótimo. E por último, NZDCHF, que também estaria entre os top 3. Consigo identificar, deixa eu diminuir um pouquinho aqui mais. Consigo identificar isso aqui de forma muito clara. Força de venda, vou desenhar um pouco mais para você. Aqui e aqui. Força de venda, muito forte. Força de compra, fraca. E o mercado agora retomou a força de venda. É lógico que nem sempre ele vai cair direto. E agora, e a força de compra, mais fraca ainda. Temos um pouco do princípio de um triângulo, isso é verdade. Mas a força de venda para mim é a mais importante. E quando eu olho aqui no gráfico diário, eu consigo medir esse movimento de queda com o Fibonacci. Eu vejo que ele chegou, o preço chegou até uma zona muito clara dos 50% da Fibo. Esse ponto foi resistência. Esse, resistência não, suporte. Foi suporte. Aqui foi resistência. E aqui nós temos, novamente, o fenômeno de aumento de sombras por lá de cima. E o candle de sexta-feira fechando num formato de um padrão estilingue. Possibilidade de venda, não vejo muitos problemas para o mercado cair até o 23.6 da Fibo, pelo menos. É isso que eu espero ao longo dessa semana. Bom, já fizemos então a nossa análise dos nossos top 10, os 10 pares mais importantes para essa semana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te dar uma dica máster aqui no final. É o seguinte. Se você está operando no mercado financeiro e não tem um plano de trading, para de operar. Cria um plano de trading antes de continuar suas operações. Cria um plano de negociação. Eu recomendo que você faça isso de verdade, porque isso pode te ajudar. Ah, Diógenes, então eu vou entrar em todas essas operações que você falou. Veja bem, eu não estou posicionado em nenhuma delas ainda. Eu recomendo que você pode utilizar essa análise como uma forma de parâmetro para você pensar a direção principal dentro do seu trading plan. Não queira improvisar, porque trader profissional não improvisa. Então, pega o seu plano e agora você tem uma direção, uma forma de você ver a direção principal desse mercado. E não somente isso, você também tem uma forma de análise, uma forma de estudo para você pensar dentro do mercado, dentro de uma forma clara, simples. Vocês podem ver que não tem nenhum indicador aqui, não tem média, não tem nada pintado. É somente leitura e interpretação de preço. Gostou desse vídeo? Deixe o seu joinha, que é importante para mim. Se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. E é claro, compartilhe nas redes sociais, no Facebook, onde você achar pertinente. Tenha uma boa semana, seja disciplinado, um grande abraço, fica com Deus e até mais.